Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Kezia Priscila e está começando mais um vídeo aqui no canal, então, por favor, se inscreva no canal, já deixa o seu like e comenta muito aqui embaixo e ativa as notificações, tá bom? E também me siga lá no Instagram que eu posto muitos conteúdos por lá e vocês vão gostar. Bora pro vídeo? O vídeo de hoje, como vocês já viram, gente, vou fazer, né, uma preparação de pele profissional em casa com produtinhos baratinhos, tá? Esse vídeo foi indicação de uma inscrita aqui do canal, tá? Então, eu vou fazer pra você, e peço muito que você compartilhe esse vídeo lá no Facebook, tá? Pra ele também alcançar muitas outras pessoas, minha pele limpinha, lavei com um sabonete ideal pro meu tipo de pele, agora eu vou vir com a aplicação do tônico. O tônico que eu vou estar usando é esse aqui da Ruby Rose, tá? Que é um tônico para pele mistas a oleosos. Vou fazer a aplicação como algodão. O tônico, estou fazendo a aplicação dele só na minha região T, tá? Que é onde é a minha região que tem mais oleosidade. E estou fazendo a aplicação dando batidinhas. Agora eu vou fazer a aplicação desse serum da Max Love, que é um serum anti oleosidade, tá? Ele tem muitas outras vitaminas, entre ácido hialurônico e entre outros. Vou estar usando agora esse da Tranche, que é lá da Bala. O importante de uma preparação de pele bem bonita e bem profissional, que conta muito, é você deixar todos os produtos absorverem, tá? Então, você passa um, espera absorver. Passa o outro, espera absorver. Assim, sucessivamente, tá? Já passei meu hidratante, agora eu vou vir com um outro hidratante, que é o hidratante Nivea, esse da Latinha Azul. Vou estar aplicando nas minhas condioregiões, onde eu sinto que é mais ressecada. Um exemplo, abaixo dos olhos aqui, tá bom? Eu sinto que aqui é bastante ressecado, então eu venho com esse hidratante da Nivea e faço a aplicação do hidratante bem abaixo dos olhos e aqui também, tá? No bigodinho. Isso vai evitar que a sua make craquela aqui abaixo dos olhos, tá? E é onde você tenha outras regiões mais ressecada. Por isso que eu indico o hidratante da Nivea. Vou fazer agora a aplicação de um primer, tá? Vou estar usando esse daqui, que é o BT Blur, da Bruna Tavares. Então, aqui, gente, eu vou aplicar com os dedos mesmo e eu vou aplicar somente aqui nas minhas áreas onde eu tenho os poros dilatados, tá bom? Vou vir aqui esticando a minha pele, tá? E eu vou fazer aqui a aplicação do primer. Porque a gente estica a pele? Pro produto penetrar aqui, ó, nos poros, tá bom? Agora, eu vou fazer a aplicação da base e vou estar usando essa base aqui da Diversa, que é a número 500, tá? Vou fazer a aplicação dela mesmo com a esponjinha. Gente, isso é muito importante, olha. Se eu tô passando a base desse lado aqui, ó, eu não vou pegar o produto que tá desse lado e vou arrastar pro outro lado, tá? Eu tô desse lado. Vou fazer a aplicação inteira desse lado. Toquei. Eu pego mais produto e faço a aplicação do outro lado. Outra coisa muito importante, gente, pra fazer a aplicação da base, a gente vem com a esponja e dá leves batidinhas, tá? A gente nunca arrasta a esponja. Vou estar usando esse corretivo aqui da Natura, tá? Se não tiver enganado, a cor é médio 22. Vou fazer a iluminação do meu posto. Vou vir com a minha esponjinha e vou dar batidinhas. Pra fazer o contorno, vou estar usando essa base da Boca Rosa, tá? A cor, gente, é o Fernanda, tá? Vou estar usando com o contorno, porque eu comprei essa base errada. Então, eu vou aproveitar, né? Não vou gastar dinheiro fora. Vou estar vindo com um pincel, tá? Esse pincel aqui é um pincel bem fofão e bem grandão que eu tô usando. Ó, apliquei o produto aqui no dorso da minha mão, tá? E tô tirando aqui o excesso. Vou vir aqui, ó, e vou devolver o contorno pro meu rosto, tá? Se você viu que ficou um pouco marcado, você volta com a sua esponja, tá? E dá leve batidinhas. Ó, e tira toda a marcação. Aí você volta com o pincel de novo. Só com o restinho de produto que tá aí no pincel. E pronto. Contorno e iluminação feita. Agora eu vou selar tudo, tá ok? Vou vir com pó transgosto. Esse daqui que é da Playboy, tá? A cor que eu tô usando é o 03. Ele é ideal pra pele negra. É um pó à prova d'água. Ó, tá vendo essa marcação que fica? Ó, você volta com a esponja. E tira. Depois que saiu, ó. Você não se mexe. Ó. Arranho? Tá vendo que o rótulo, ó. Ó, selou. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Isso você vai aplicar o pó translúcido por toda a área que você fez a iluminação. Antes de selar o meu contorno, tá? Eu vou passar o blush. Porque eu esqueci de passar o blush. Mas vamos lá. Vou tá usando essa paletinha aqui que é da Belle Angel. Ó, vou tá usando essa corzinha aqui que é um tom meio laranjinho. Um sorrisinho de princesa, tá? E vou levar o blush até o meu contorno, em direção ao meu contorno. Por que que eu tô aplicando o blush nesse momento, né? O blush, ele costuma sair. É nítido isso. A gente passa blush, não sei o que acontece, o blush some. E você aplicando o blush antes de selar toda a pele, selar o contorno e tudo mais, dá uma certa durabilidade no blush, tá ok? Se você viu que ficou fraquinho na hora que você terminou, você volta com o blush e assim vai. Beleza? Agora eu vou vir com o contorno, tá? Em pó, pra selar o meu contorno cremoso. Que eu tô usando é esse daqui da Bruna Tavares, tá? A cor é a Chocodrine. Vou vir com o pincel, passando um produto, vou tirar o excesso, ó. E vou aqui, ó, selar aonde eu tinha feito o meu contorno cremoso. Agora, gente, eu vou fazer aqui a marcação, né? Pra ficar tudo bonitinho, pra ficar bem marcadinho, ó. Tô vindo com o pó translúcido bem na direção aqui do meu tragos, ó, aqui, ó. Aí vocês podem perguntar qual que é a hora certa de eu remover esse pó translúcido, né? Quando vocês verem, tá vendo aqui, ó, que tá quase ficando da cor da minha pele. Ó, o pó, ele é dessa cor. E no meu rosto, na hora que eu cliquei até agora, ele já tá sumindo, ó. Tá ficando da cor da minha pele. Então, essa é a hora que eu vim com o pincel, tá? Com o pó do meu tom, pra remover esse pó translúcido. Vou tá vindo agora com essa paletona aqui de pó, que é da Ruby Rose, hein, tá? Gente, eu já passei um tonzinho mais escuro aqui do pó mesmo, da Ruby Rose, pra fazer o contorno do meu nariz, ó. Eu vim com esse pincelzinho, que é um pincelzinho mais, é... Meio chifradinho e gordinho, ó. Vim com o pó mais escuro e fiz aqui o contorno do meu nariz. Tá? Agora, eu vou vim com um pincel de pó. Vou tá usando um pó da minha cor de pele, tá? E vou aqui remover, em movimentos circulares, o meu pó translúcido. Isso, tá? Pra remover, gente, todo aquele efeito de pó no rosto. Gente, voltei. Aconteceu algumas coisinhas durante essa preparação de pele, tá? Vou deixar aqui pra vocês aqui, registrado, tá? Que isso pode acontecer. Fui fazer a aplicação da Bruma. Eu tinha feito uma misturinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô sem Bruma. Então, eu misturei a Bruma da Ruby Rose com essa Bruma aqui, que é da Digresso. Coloquei tudo aqui dentro, nesse potinho, tá? Então, esse aqui tá vazio, ó. Coloquei tudo aqui dentro. Na hora que eu fui espirrar, gente... Vocês viram que ficou... É normal acontecer isso, tá? Eu sempre aplico bastante Bruma, tá? Pra deixar bem molhado, pra secar e tirar aquele efeito de pozão. Quando eu fui fazer isso com essa Bruma misturada, gente, meu olho aqui embaixo inteiro craquelou. Não tinha condições. Então, o que que eu fiz? Tirei toda a maquiagem e fiz de novo, tá? Então, é. Fiz essa pele tudo de novo. E agora eu vou aplicar a Bruma. Só que eu vou aplicar outra Bruma. Vou aplicar essa daqui, é da Letícia de Paula, tá? Então, vamos lá. Ó, tô chacoalhando, tá? E vou borrifar aqui por todo o meu rosto. Junto com vocês. Ó, vou esperar absorver. E já vou voltar pra mostrar pra vocês a diferença. Eu fiquei morrendo de raiva e tive que fazer a pele tudo de novo. Mas isso acontece, tá? Se caso acontecer com você, você já sabe o que você tem que fazer. Tem que tirar e fazer de novo. Não adianta. Vai ficar ouro. Gente, a Bruma tá quase secando. Vou vir agora com esse iluminador aqui, que é da Letícia de Paula. O que eu uso é o Arrasou nota 4. E vou tá vindo com um pincel bem fofinho pra aplicar o iluminador. Gente, já fiz aqui minhas sobrancelhas. Só consegui uma sombra bem fraquinha, só pra ficar bem natural as sobrancelhas, né? Tô tentando ficar nessa vibe aí de sobrancelhas mais natural. Por isso que eu fiz ela depois da pele. Mas essa é a proposta da pele, tá? Com produtinhos baratinhos, tá? Acho que foi tudo menos de 20 reais. O único produto aqui que foi carinho foi os dois produtos da Letícia de Paula. Mas você pode adaptar com outros produtos que você tenha. Um outro iluminador, uma outra Bruma que você tenha, tá? Fora isso, gente, a pele ficou linda. Eu amei, ficou bem profissional. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilha esse vídeo lá no Facebook pra me ajudar, pra alcançar muitas outras pessoas. E deixa aqui embaixo também a sua sugestão de vídeo, tá bom? Que eu vou vir aqui e vou fazer sim, tá ok? Como eu falei pra vocês no começo, esse vídeo foi indicação de uma inscrita, tá? Vou tentar procurar ela aqui e vou deixar aqui o nome dela pra vocês verem, tá? E o comentário dela. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz o vídeo de coração. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!